Foram feitas pesquisas recentes, gente, que trazem um maior entendimento sobre as causas da fibromialgia, iluminando, assim, o caminho para possíveis novos tratamentos das pessoas portadoras da fibromialgia. A fibromialgia, ela causa dor no corpo todo, ela causa cansaço, problema de sono e vários outros sintomas. Então, trazendo sofrimento para as mulheres, para os homens, enfim, para milhares de pessoas. Então, as causas da doença ainda não são bem conhecidas, mas acredita que existem, sim, alterações na estrutura, na função e na química do sistema nervoso central. Então, há alguns anos, esses pesquisadores, eles já haviam demonstrado que as pessoas com fibromialgia possuem níveis aumentados de algumas substâncias da inflamação no líquido cérebro espinhal. Então, é o que sugere que poderia estar aí ocorrendo inflamação no sistema nervoso central, mas ainda não se sabia a origem dela. Então, esse estudo feito aí por esse grupo de pesquisadores dos Estados Unidos e da Suécia, conseguiu demonstrar pela primeira vez a possível fonte de inflamação no cérebro de portadores de doença da fibromialgia. Então, eles usaram aí, gente, um exame chamado de PET, que é uma tomografia por emissão de positrons, que é capaz aí de mostrar que as células imunes do sistema nervoso central, chamadas de células da glia, são ativadas e resultam em inflamação. Então, essa inflamação, por sua vez, se correlacionou aí com o grau da fadiga que as pessoas com fibromialgia sentem. Então, a importância do estudo, gente, se dá em demonstrar que existe, sim, uma alteração neuroquímica objetiva do cérebro dos portadores de fibromialgia, comprovado, acaba comprovando, então, que ao contrário que muitos afirmam, se trata, sim, de fato, de uma dor real, né? Além disso, pode abrir porta, gente, para um desenvolvimento de novos tratamentos para doença, né? Então, já aí já é uma luz, apesar que eu sempre soube que é uma dor real, mas sabe como que é pesquisador, né? Então, gente, abre aí uma porta, uma luz, né, para as pessoas com fibromialgia terem um tratamento correto, né? De uma maneira aí que possa trazer um resultado. Então, você comente aqui embaixo se você tem fibromialgia, se você faz o tratamento, óbvio, e tem uns tratamentos aí que ajudam um pouco, mas se tiver um tratamento exato, pode ser melhor ainda, né? Quem sabe essa revolução na fibromialgia aí, com essas pesquisas, acaba ajudando muitas pessoas portadoras de fibromialgia, não é verdade? E aí, gostou um pouco desse conteúdo? Deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, se não é inscrito, e sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos aí estejam super bem, com a graça de Deus. A gente também tem um grupo de apoio, tá, gente, no WhatsApp. Só clicar aqui embaixo na descrição que você encontra lá o link de convite, e outras redes sociais do Artrite, que tem muito conteúdo, viu, gente? Tem muito conteúdo lá no Facebook, no Instagram, então vai lá participar também, tá? Todo final do vídeo, eu leio o comentário, então se você tá comentando, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário, tá bom, gente? No vídeo, o que é síndrome de Joglin? Um beijo pra minha amiga Nilvanete Brandão, que ela falou, Boa noite, Renata, beijo, boa noite, meu amor, beijo, como é que você tá? Espero que esteja bem, tá? Um grande abraço pro meu amigo José Luiz, boa noite, boa tarde, bom dia, José Luiz, como é que você tá? Tudo bem com você, José Luiz, um querido aí do canal, e das outras redes sociais também. Também, meu querido Nilmar Martins, pra você também, tá sempre presente aqui, um obrigado pelo carinho, tá? Deus abençoe você também, Nilmar. O Glaucio Gil Barbosa Luz Luz falou assim, olha, a minha esposa tem essa síndrome também, artrite hematóide, força pra ela, Glaucio. Obrigada por comentar aqui, manda ela participar do grupo de apoio do WhatsApp também, pode ter certeza que ela vai ter muito apoio bacana, muita informação também, bom? Sempre importante, um abraço, Glaucio, um beijo pra sua esposa, tá? A Rosângela Rosa falou, boa noite, sou portadora de síndrome de jogo secundária, artrite hematóide e fibromialgia, me trato desde os 48 anos e hoje tenho 63. Um beijo, Rosângela Rosa. Menina, você tem, além da síndrome de jogo secundária, ela tem artrite hematóide e fibromialgia, um beijo pra você, tá, Rosângela? Tá com Deus, somos guerreiras, viu? Ah, e ela falou aqui, ó, é muito ruim a sensação de secura, principalmente na boca. Dores 24 horas por dia, toma as doses máximas dos remédios. Ó, cuidado, hein, o médico passou, o médico passou, firme e forte aí, Rosângela. Um beijo pra você, bom? Então, meus olhos ficam bem secos também, a boca fica bem seca. Eu ainda não fui diagnosticada com a síndrome de jogo, eu tenho só artrite, mas eu acredito que, no meu caso, eu não tenha síndrome de jogo, mas a própria artrite tá fazendo, né, porque a minha doença tá bem ativa, a minha dor é 24 horas também, viu, Rosângela? Não é fácil, né, gente? Nossa, e assim, como eu tô com muita deformidade nas mãos, é muito ruim, parece que piora mais quando a gente tem deformidade, parece que a dor é maior ainda, né? Nossa, muito ruim, muito ruim mesmo. Um beijo pra todos vocês. Gente, obrigado pelo carinho, tá? Que Deus abençoe grandemente a cada um dos meus inscritos, a cada um dos seguidores, seja aqui, seja no Instagram, no Facebook, lá no WhatsApp. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Espero todos vocês lá. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.